Ô meu amigo, minha amiga, tô aqui novamente pra dar aquelas dicas pra você. Eu adoro estar aqui sempre conversando com você e dando aquelas dicas bem caseiras pra melhorar a sua qualidade de vida. Quer uma coisa mais desagradável? Você tá fazendo um churrasco ou na sua cozinha, aquele monte de mosca, aqueles mosquitinhos que vêm perto da fruteira também. Não acontece muito isso? Pois é, na fruteira, o que você pode fazer? Tem dicas aí que você pode mandar embora essas moscas, esses mosquitinhos, tá? De fruta, de carne, que eles vêm muito quando você tá fazendo alguma carne. Então o que você pode fazer? Você comprou as frutas, lava elas antes, enxuga, pega um punhado, não, um pouco de vinagre, pra ser o vinagre branco, molha um pano e passa nas frutas e põe na fruteira, tá? E do lado, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar meio limão, ó, vai encher de cravos e colocar do lado da fruteira. Esse mesmo procedimento você pode fazer, você tá fazendo um churrasco? Então, pra evitar moscas, né, que é muito desagradável, né, pode estar tudo limpinho, tudo geralmente até limpinho, mas as moscas vêm mesmo com sangue, com cheiro da carne. Então você faz bastante e distribui em vários pontos da sua churrasqueira, no lugar que você tá fazendo o churrasco. E limpa a mesa, onde você vai usar todo o churrasco, a tábua de cortar carne, tudo você limpa com vinagre antes. Você vai ver que você vai fazer seu churrasco e as danadinhas não vai te encher. Gostaram da dica? Pois é, então vamos livrar das moscas. Que mosca? Parece que tá tudo sujo. De repente não está, na verdade. E o vinagre também, ele é muito bom, porque ele é antibactericida, antifugicida. Então assim, pra combater as bactérias, quando você vai preparar uma carne e tudo, a pia mesmo, você lava a pia, mas você sabia que a pia é cheia de bactérias? Então, lavou, seca, pega um pouco de vinagre, joga, passa um pano limpo, o vinagre combate todas as bactérias. A mesa que você for usar também, pra preparar seu churrasco, as vasilhas, tudo você pode limpar com vinagre, além de espantar as moscas, combate também as bactérias. Eu queria falar pra vocês também sobre o meu livro, As Ervas e Seus Poderes, isso mesmo. É um livro que tá assim, saindo do forno, ó. Ele tem 270 páginas, que vai te ensinar como você pode tratar da sua saúde, da sua família, de uma forma totalmente natural. Isso mesmo. As Ervas e Seus Poderes. Você compra este livro só por telefone, que tem tratamento pra tudo, viu gente? Tem pastas, tem extratos, tem chás, tem pomadas, tem estética, tem todo tipo de tratamento natural. Só você ligar, receber na sua casa, em qualquer lugar do país. 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Quer comprar pela internet? Pode, lógico, é que pode tudo. Só você entrar no canal, canal não, desculpa, no Empório, tem o canal André Rezende também, tá? O canal no YouTube. Você vai entrar no Empório André Rezende. Rezende com S, você pode comprar o livro lá, através da internet. Ele pode dividir em várias parcelas que você quiser. E também você pode mandar um zap, se não quiser ligar, é só mandar um zap e a gente vai entrar em contato com você. É 011-99162-9753. 9-9162-9753. Um abraço a todos e show mosca!